Olá, meus amores. Hoje a correção do dia 7 do 7, português. Então vocês podem pegar o módulo, abrir na página 55. Tem antônimos. Leia trechos de um poema de Jandira Mansur. O jogo do contrário. No zoológico do contrário, os bichos já estão passeando. As pessoas que entram, coisas gozadas vão vendo. Bem no meio do caminho, a gente vai encontrar um elefante preocupado porque está muito magrinho. Parada no meio da grama, uma zebra sozinha está tentando abotoar seu pijama de bolinha. E lá mais adiante, coisa incrível de se olhar. Um camelo ensinando um pato a nadar. Mas o pato está de boia com medo de se afogar. Um bicho preguiça, dançando com animação, faz uma cobra espantada levar um escorregão. Então, gente, esses trechos que nós lemos, agora vamos passar para a página 56. Página 56. Vamos lá. O poema mostra situações bem estranhas em relação ao comportamento de alguns animais. Explique o que há de estranho em cada trecho a seguir. Letra A. Uma zebra sozinha está tentando abotoar seu pijama de bolinha. O pijama da zebra deveria ser de listra. A zebra não usa pijama. Letra B. Um camelo ensinando um pato a nadar. O camelo não sabe nadar, mas o pato sabe. Letra C. Um bicho preguiça, dançando com animação. O bicho preguiça é lento e é de difícil, ele é bem difícil de ser animado, né? Letra D. O pato está de boia com medo de se afogar. O pato não usa boia e não tem medo de água. Vamos lá. Uma palavra antônima é aquela que tem sentido contrário de outra. Observe. Temos aqui. O que é que nós temos? Rápido, lento. Nunca, sempre. Calmo, agitado. Cheio, vazio. Feroz, manso. Noite, dia. Exemplos. Aquela cobra tem um corpo comprido. Aquela cobra tem um corpo curto. A escola está aberta. A escola está fechada. O remédio era doce. O remédio era amargo. Correto? Então, até a próxima correção. Tchau.